E aí, gadaiada? Quem tem? Tem medo, hein? O Mindo não conseguiu dormir sem antes fazer um vídeo falando sobre essa notícia aí, ó. E adivinha quem ele culpou pela transferência que ele fez pros estates? Adivinha? Painho. É, o culpado é painho. Bora ver o vídeo? Segundo a Polícia Federal, eu enviei, em dezembro de 22, para os Estados Unidos, 800 mil reais, à espera de um golpe. Enviei, sim, da minha poupança do Banco do Brasil para o BB América. Só em 23, brasileiros enviaram para fora do país 2 bilhões e 100 milhões de dólares. Por que eles fizeram isso, assim como eu? O que? Tínhamos dúvidas sobre a política e economia do atual mandatário de esquerda. Viram aí, gadaiada? Agora vocês já podem dormir tranquilos, porque o mito não tem culpa de nada, não. A culpa é de painho. Já vai deixar, vai deixar. Beijinho no chifre, gadaiada. Ai, 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 ai. Tá chegando a hora. Vai deixar, vai deixar.